Fala aí, jovem de boas, aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo do Self-Tibs, mano, é, e hoje nós estamos aqui no Self-Tibs porque eu resolvi atender, atendendo a pedidos, né, a pedido de um inscrito, eu vou fazer o guia dos tubarões aqui do Self-Tibs, o guia dos Megalodon, então eu vou mostrar cada um especificamente para vocês, porque eu senti que algumas pessoas ficaram com certa dúvida, algumas pessoas falavam, poxa, mas esse tubarão é aquele ali, eu não sabia, eu achava que esse que era o nebuloso, e algumas pessoas ficaram com uma certa dúvida para identificar qual é o nebuloso, qual é o tubarão específico, né, então eu vou fazer um pequeno guia aqui para vocês, para a gente conseguir identificar, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou mostrar a figura deles, o nome deles, e depois eu vou botar ele na tela, e um trechinho de vídeo de algum outro colaborador aí, de algum outro parceiro de Self-Tibs, então, vamos que vamos, vamos aqui em reputação, aqui nos Xexelentos, nos Sporers Megalodon, e eu saí de onde era para ir, vamos lá, vamos lá, chegando aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o nome dos tubarões, o primeiro é a Faminta, que é esse tubarão aqui, eu vou estar procurando botar a imagem dele na água, e eu vou botar um pedacinho de uma gameplay para mostrar como que ele é na água, tá, então temos a Faminta, temos a Rainha Cristada, que é esses dois são os que mais aparecem para a gente, tanto Faminta quanto a Rainha Cristada, são os que mais comuns, temos também aqui o Garganta Sombria, que é esse meio acinzentado, tá, vou botar como eu falei, tá, procurando botar a imagem deles, e um trechinho do vídeo, Temos aqui um que todo mundo confunde ele com o Nebuloso, ele é o Terror Ancião, muita gente confunde o Terror Ancião com o Nebuloso, mas não é, tá, é o Terror Ancião, ele tem essa coloração meio amarelada, muita gente confunde em ele, e por último, nós temos o tão sonhado, esperado e aguardado, o Fantasma Nebuloso, que é o que eu mostrei no último vídeo de Self Tips, e eu vou retornar a mostrar aqui para vocês. Então, esses são os cinco classes de Tubarão aqui do Self Tips, lembrando que se você conseguir fazer aqui, essa classe aqui, você já consegue liberar a condecoração lá, e lembrando também que vamos mostrar a quantidade de tubarões que a gente tem que caçar para conseguir liberar aqui a... quando esse coração dá a Atena. Ah, é a mesma coisa, a gente vai ter que caçar um por um, ó, tem uma aqui que... ó, cadê? Ah lá, esse aqui, ó, vamos ter que derrotar ali a Faminta, um por um. Depois ali, a Cristada, o Garganta Sombria, o Terror Ancião e o Nebuloso. Daí, como é que vai pegar ele? Isso aqui vai aumentando. Daí, primeiro tu pega um, depois tu vai para cinco, depois você vai aumentando, e se o por último são cinquenta desses que você tem que derrotar. Algumas pessoas disseram que vai abaixar, principalmente aqui o Nebuloso, que ia abaixar para vinte, um negócio assim, mas ainda não tenho essa informação oficialmente. Mas é isso aí, a condecoração, tanto normal quanto de Atena. Esse foi um vídeo bem simples, de algumas pessoas que estavam com dúvida nesse fator. Então, espero ter ajudado. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Então é isso aí, obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima! Tchau!